Oh meu irmão, com essa alegria, tenha certeza que você está tomando posse hoje da melhor revelação da sua vida em nome de Jesus Qual que é a revelação? Você vai receber daqui a pouquinho na palavra Tenho certeza que o Senhor Jesus te trouxe aqui com esse objetivo Pra abençoar não só a sua vida, mas a tua casa, as tuas finanças, o teu casamento, os teus filhos em nome do Senhor Jesus Nenhum dos teus planos e projetos serão frustrados, desde que a sua vida esteja pautada na palavra de Deus, amém? Então aproveite esse momento de visitação, você veio aqui com o coração aberto Então receba a resposta de Deus pra sua vida agora em nome de Jesus, amém? Levanta suas mãos para o céu, por favor, feche teus olhos em nome de Jesus, querido Deus e amado Pai Como nós declaramos, meu Pai, que verdadeiramente nós somos abençoados Isso nós cremos que desde o ventre da nossa mãe Senhor Jesus, o Senhor já tinha um projeto, um plano muito lindo, um plano perfeito pra essa pessoa Meu Deus, meu Deus e Pai, olha para cada coração agora Essa pessoa precisa de Ti, meu Deus Vem Senhor, assumir o primeiro lugar em nossa vida Diga pra Ele, Pai, eu quero que o Senhor seja prioridade Prioridade no meu casamento, prioridade nas minhas finanças Meu Pai, eu não posso dar um passo, meu Deus, sequer se não for dirigido por Ti Oh, e Deus está aqui neste lugar para mudar a sua história Diga glória a Deus Oh, então abra o seu coração ao Senhor Jesus neste momento Ofereça o teu melhor ao Pai, ofereça o teu melhor ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores Tudo que você ligar na terra, meu irmão, será ligado no céu Diga aleluia Oh, permita você ser tratado neste momento, meu irmão Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que estou Com um coração cansado, eu te adorei Com a vida apertada, minhas coisas programadas Com minhas prioridades me afastei Uma correria dessas Pode até acontecer Na família que a gente ama Esquecer Foi buscando os teus planos Que me recolhei dos anos Que o homem te adorava só pelo amor De te adorar Quero voltar Para os teus braços E viver tudo de novo Priorizar Teu coração Não abro mão Da nossa comunhão Nada justifica Uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não Estivesse Vem, Senhor Vem, Senhor Assumir O primeiro lugar Minha prioridade Minha prioridade é Te buscar Buscar Acima De tudo O que dá Aleluia Eu não quero paridade Para chegar no fim da idade E aproveitar Do mundo E pouco Te provei Quero Perfumar O céu Na fragrância Do louvor Quero revelar Em minhas palavras O Deus O Deus Amor Construir Na minha Casa Uma sala Para nós Dois Coisas Que eu necessito Ficam Para depois Eu só quero Te adorar Eu só quero Te adorar Por inteiro Te adorar Não vou mais Te entregar O tempo que sobrar Aqui estou Quero Quero Vou mudar Par Os Teus Braços E viver Tudo De novo Priorizar Teu Coração Teu Coração Não Abro Mão Da nossa Comunhão Nada Justifica Uma vida Assim Eu não Posso Ser feliz Se o Senhor Não estiver Abre o seu coração Letrário Vem, Senhor Vem, Senhor Assumir Assumir O primeiro lugar Minha prioridade O primeiro lugar Minha prioridade Te buscar Te buscar Acima De tudo Que há Pai, Pai Queremos colocar o Senhor Como prioridade Em nossas vidas Meu irmão Chegou o momento De você colocar o Senhor Acima de tudo Acima de todos Falar pra ele Senhor Que venha priorizar Verdadeiramente O reino do Senhor E a tua justiça Porque aí sim As demais coisas Serão acrescentadas Confira o Senhor Meu irmão De todo o teu coração Oiga a tua voz Com autoridade Agora Abra o seu coração A Jesus Se ofereça a ele Diga Pai Muito obrigado, Senhor Por tua presença No nosso meio Diga glória a Deus Vamos aplaudir a Jesus É forte Acima De tudo Que há Glória a Deus